A vantagem de ser médium e a vantagem de ter acesso à mediunidade é porque através dela nós podemos saber qual é a qualidade dos espíritos que nos acompanham, que convivem conosco, que nos influenciam. Sem esse meio, essa ação e essa influência permanecem ocultas. Pela mediunidade, ela se revela. E ao se revelar, ao ser identificada por nós, nós temos, então, tudo o que precisamos para trabalhar a fim de que essa influência deixe de existir. É aquela metáfora que eu já comentei aqui em um outro vídeo da câmera de segurança. Há um ladrão invadindo o seu terreno. Você não sabe por onde. A invasão existe e ela está lhe causando prejuízos. Um belo dia você coloca um sistema de câmeras e você passa a fazer uma vigilância. E aí você pode, então, a partir dessa vigilância, perceber por onde o ladrão está invadindo. Não é o fato da câmera ser instalada que faz com que o ladrão entre. O ladrão entra por outro motivo. A causa da invasão é outra. A câmera te permitiu detectar por onde essa invasão ocorria. A mesma coisa é com a mediunidade. Se o indivíduo não é médium e se ele não pratica a mediunidade, não é pelo fato da mediunidade não estar sendo praticada que os espíritos deixarão de invadir, de se intrometer, de causar influência, de exercer uma influência oculta. Essa influência se dá por uma outra causa. Quando a mediunidade é praticada e esse meio de comunicação dá oportunidade para que esses espíritos se comuniquem, você passa a ter consciência, por uma manifestação direta, de que esses espíritos, espíritos com essa qualidade, estão a te influenciar, estão a exercer uma influência no meio em que você vive, a partir de quem você é. Por isso que, para os médiums, a reflexão moral é muito mais pertinente. Porque, pela qualidade dos espíritos que convivem com o indivíduo, e a mediunidade nos dá a oportunidade de saber quem são esses espíritos que convivem conosco, quando eu digo quem, eu me refiro à natureza deles, o médium tem a oportunidade de fazer uma reflexão moral muito mais segura. Porque, como nós vamos ver ao longo desse artigo, essa influência se dá a partir de alguma característica nossa que dá margem para que essa influência ocorra. Aí é que entra a ação moral que está vinculada à prática da mediunidade. A prática da mediunidade, seguindo essa orientação, ela traz consigo necessariamente uma reflexão moral a partir do momento que o médium tem a oportunidade de analisar a qualidade dos espíritos que convivem com ele e que por ele se comunicam. E uma vez percebida essa intromissão, uma vez detectada a obsessão, o médium vai pensar, Poxa, há algo em mim que eu preciso trabalhar, que eu preciso modificar, a fim de que eu tenha uma melhor assistência e a fim de que eu consiga as melhores comunicações ou aquelas comunicações que eu espero.